E como a gente lembrou mais cedo, na primeira edição do Boletim, às 10h30, hoje é dia da consciência negra. Dependendo de onde você mora, é feriado, só que é bem mais que isso. É um dia para a gente entender e refletir sobre a luta antirracista. Por isso, conversamos com o diretor do Instituto Luiz Gama, Júlio César Silva Santos. Vamos ver o que ele disse para a gente. 20 de novembro, dia de zumbi dos palmares, dia da consciência negra. O Brasil é o país mais negro fora do continente africano. Dos 203 milhões de brasileiros, 56% da população, totalizando 114 milhões de brasileiros, são pessoas negras. E é importante lembrarmos qual o papel social, econômico e político o negro ocupa na sociedade brasileira. Que possamos lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e que, principalmente, o racismo não faça parte da nossa cultura, da nossa sociedade. E que possamos refletir a importância da pauta antirracista em prol da igualdade de condições. Um grande abraço. E não vamos esquecer, né? Racismo é crime.